Eu me acostumei tanto a fazer bolo com as forminhas de fryer e eles ficam prontos em 25 minutos que eu resolvi colocar no forno, que é grande, as duas forminhas de uma vez e ver o resultado. Vamos ver. 25 minutos, vamos lá. Coloquei um pouquinho mais, coloquei 30. Vou abaixar um pouquinho, pronto. 25 mesmo, tá no meio, né? Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Eu não gosto de esperar 40, 50 minutos, vamos ver. Bom, já tocou, vamos ver o primeiro bolinho que está aqui perto. Haha, nada ainda. Bom, eu tirei o da frente, vamos ver o de trás. Também precisa de um pouco mais. Eu vou inverter, porque esse aqui está mais seco. Eu vou inverter, vou colocar o que está mais úmido para trás. Coloquei mais 20 minutos aqui, ó. Coloquei mais 20. Então, disse, conclui que não adianta dividir o conteúdo em duas forminhas. Não adianta. Esse aqui adiantasse, porque na fryer com 25 minutos, você já tinha o bolinho de uma forminha. Olha, já vai tocar, então, vou adiantar um pouquinho, ó. Vamos ver a situação. Primeiro. Não sei, não. Ah, parece que já deu. Ah, o primeiro está pronto. Já tirei o primeiro, deixa eu ver o segundo. Também está pronto. Então, vou fatiar o primeiro. Deixar o segundo aí guardadinho um pouco. O primeiro já está aqui. Eu faço sempre aquela caminha de manteiga com aveia, né? Parece ótimo. Muito bom. O que sobrou já foi para o pote e já vai para a geladeira.